Boa bola para o Marcel, ele vai encarar a marcação do Marcelo, vai tentar sair, já pisou na bola o Marcel. Pisou na bola o Marcel num bom momento que vivia o Curitiba. Mas ainda está nos pés do Tcheco. Toque para o Marcel, a posição é boa, faz o giro, Wilson passou, não encontrou nada. E agora a torcida ficou na bronca. Está marcado o pênalti para o Curitiba. Na chegada do Curitiba o Marcel fez o cruzamento, Wilson não achou nada. Veja só por este ângulo aí, acabou tocando ali no jogador do ACP, parece que sim. É ele e o goleiro Wilson, Marcel vai para a cobrança, Marcel pode balançar. Goool! Marcel na bonita cobrança de pênalti, colocando no canto do goleiro Wilson. Você revê comigo, torcedor em casa, acompanhando a bonita cobrança de Marcelo e o gol. 1 a 0 para o Curitiba, aos 22 minutos do primeiro tempo. Aumenta a vantagem o Curitiba. Recuperou para o Curitiba, vai colocar o Curitiba para correr com o Marcelo, ele matou no peito. Já vai chegando o 2, tentou passar o Marcelo, o toque foi para o Edu Salles, foi dado a vantagem, pode arriscar. Goool! Edu Salles, Curitiba! Vibra com a jogada do Marcelo, o toque para o Edu Salles, bonito, 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 um lindo chute do Edu Salles para a explosão do torcedor presente no Couto Pereira. Ele teve tempo, teve visão, teve calma para bater lá no gol do goleiro Wilson, fazendo 2 a 0 para o Curitiba. Firmina! Acabou! O Curitiba é campeão estadual! O campeão! O Curitiba conquista o seu 31º título na estadual! O campeão do campeonato barataense! É o Curitiba para a festa do torcedor que botou o estádio! Que comemora agora a vitória do campeão! Globo, a gente se vê por aqui!